Bem antes da praça. Aí depois eu comecei a mandar uns negocinhos pro Jô Suado. Mandava uns negócios. Mandava. Aí ele... Sou de Campinas, sou humorista, conto piadas do Ceará e tal. E o Emílio tava numa época do Pânico e ele falou assim... Caralho, precisamos encontrar humorista. Eu quero humorista no programa. Uma época que a gente... Verdade, verdade. Aí eu falei, Emílio, eu tô com esse cara de Campinas aqui, que tá me mandando e-mail, e ele conta piada clássica. Piadas tradicionais. Traz o cara. Aí você foi lá e o Emílio imediatamente já... Já, porra, esse cara é bom. Só que o Emílio, ele me falou... Depois de um tempo eu fui entender que eu queria ir pro programa. Tá, você queria participar. Eu queria fazer parte, é. E ele falou pra mim um dia, falou... Cara, você tá viralizando... Na época não era viralizando, né? Você tá dando audiência e tá dando retorno pra você isso que você tá fazendo porque você vem aqui quantas vezes você quiser e fala o que você quiser. Na hora que você for um funcionário, você não vai poder mais falar isso. Tem isso também, é verdade. O Emílio mandou essa? Mandou. É sábio, né? É verdade. Aí eu... E é verdade. Eu falei, então eu prefiro... E eu ia quantas vezes eu queria. Eu fiquei um tempo na época que você começou a fazer alguma coisa, que se você sair e ficar, eu fiquei um tempo lá na bancada. Mas só... Verdade. Mas só... É, acho que devia ser alguma coisa de gravação no horário. Alguma coisa. E o velho tem toda a razão. E ele falou isso. O cara... Partiu, mas se você for funcionário... Você não vai falar essas suas atrocidades no ar. Você vai ter que dar um... Você é funcionário, vai ter que... Você é institucional, né? É, ali eu sou convidado. Ali eu tô com a audiência pra você, ó, rende o bloco aí. Aí fala tudo. Mas aí quando ele falou isso, eu entendi. E aí isso aí me fez entender. E em todos os outros programas. E aí